Jane Austen escreve fofoca como ninguém E eu não li praticamente nada, não tô entendendo nada, gente Em que eu fico assim, gente, mas não tem como comparar, né? Porque era uma fofocaiada o tempo todo Ah, todo mundo é doido, então é todo mundo doido É uma história muito louca Enfim, falei um monte e não falei nada Olá, amigos, bem-vindos de volta a mais um vlog de leitura Que claramente eu não estou no lugar comum que eu fico, né? Lá no meu quarto, eu estou aqui no banheiro fazendo meu skincare Porque eu precisava gravar essa introdução e precisava fazer o skincare Então decidi unir as duas coisas e eu espero que vocês não se importem Dessa vez o vlog de leitura vai ser de 24 horas também Igual aquele último que eu fiz, né? O último e o primeiro, né? Que eu só fiz um de 24 horas Que, na verdade, eu não leio durante um dia inteiro, né? Eu não paro tudo e gravo durante um dia Eu marco no cronômetro 24 horas e vou lendo nesse período Então, com certeza eu vou ficar muito tempo lendo Provavelmente umas três semanas ou mais Porque dessa vez eu decidi que o vlog vai ser só lendo clássicos Pra quem não sabe, eu não gosto de ler clássicos É o gênero que eu menos gosto de ler E eu decidi que eu queria ler porque eu queria sair da minha zona de conforto, né? Então eu comecei a ler suspense, que era uma coisa que eu nunca tinha lido também Mas suspense eu tô gostando, tô achando bem tranquilo Mas clássico ainda é uma coisa muito complicada pra mim E por conta disso, ano passado eu decidi criar uma lista de 30 clássicos pra ler Antes dos meus 30 anos Sendo que eu tenho 25 Eu fiz com esse prazo longo porque eu sabia que eu não ia aguentar ler um monte de clássico Em um só ano Então eu quis fazer esse desafio de uma forma mais tranquila Então eu dei um prazo bem longo E não tá dando muito certo Porque eu criei a lista ano passado E até o momento eu li dois clássicos Eu li Emma, da Jane Austen, esse ano E li 100 Anos de Solidão, ano passado, do Gabriel Garcia Marques E não li mais nada depois disso Esse ano eu coloquei 5 livros clássicos na minha lista de livros pra serem lidos nesse ano, né? Que normalmente eu faço 22 livros em 2022, 21 livros em 2021 E aí, dentre esses 22 livros que eu escolhi, eu botei 5 clássicos E até o momento eu só li um, que foi Emma E, sinceramente, está uma vergonha essa situação E eu decidi tentar reverter isso gravando um vlog de leitura Porque eu sempre fico muito animada quando eu tô lendo junto com vocês O primeiro livro que eu decidi que eu vou ler vai ser Persuasão, da Jane Austen também E eu estou empolgada porque ele é um livro curto E eu gostei de Emma, tipo, eu não amei Emma, né? Porque é um livro grande e denso Tipo, tem muita, muito personagem É muito complicado entender a história Às vezes eu não entendia nada Eu já não entendo muito bem clássico, né? Então, tendo um monte de personagem, piora Mas eu gostei e eu quero ver o que que eu vou achar de Persuasão Confesso que os outros livros eu nem lembro quais são Eu tenho que olhar lá na lista Mas aí depois eu mostro pra vocês E eu vou começar a ler agora Gente, sério Mandem energias positivas Porque eu tô com medo de sair desse vlog completamente traumatizada Passando rapidinho pra atualizar vocês Eu consegui ler o primeiro capítulo, né? Foram poucas páginas E eu li em quase 24 minutos, né? O que é meio tenso Porque eu li pouco e em muito tempo, né? Então, eu não sei, gente Eu acho que se eu conseguir ler dois livros em 24 horas, né? Vai ser muito Porque eu tenho muita dificuldade pra ler clássico Eu não tava entendendo nada Os personagens, assim Eu não tava entendendo muito bem a história Eu entendi mais ou menos, assim A ideia geral das coisas Mas também não tô me apegando muito Eu não entendi ainda quem é o herdeiro aqui da história, né? Que ele fala aqui Eu não entendi Bisneto do segundo cara aí, né? Mas eu não sei nem quem é o primeiro cara Então, não tô entendendo nada, gente Mas... Mentira O que é isso? Sumiu aqui O cronômetro Na verdade, eu tô entendendo Mas não muito, sabe? Eu não sei nem explicar direito ainda, gente Eu vou ler mais um pouco pra falar pra vocês Mas pelo que eu entendi Tem um cara aqui Que é o personagem Não o principal, né? Mas é o pai, né? O cabeça aqui da família Ele tem três filhas A filha mais nova se casou A filha mais velha Meio que toma conta da casa Porque a mãe morreu E o herdeiro é aquele lá Que eu mostrei pra vocês E é isso Não sei Também entendi que o pai Tá quase falindo E é isso Não vou ficar me apegando a detalhes Porque sempre que eu leio clássico Eu não consigo entender direito Toda a história, né? Tem que ser mais ou menos a ideia geral E aí, se um dia me bater à vontade Eu releio pra entender mais alguns detalhes Ou depois eu pesquiso Mas por enquanto é isso Voltei sem atualização nenhuma Sobre o Persuasão Porque já estamos na terça-feira E eu não li praticamente nada Não li nada no final de semana E ontem na segunda Eu li um capítulo Que nem fez muita diferença Então nem tenho muito o que contar pra vocês Mas chegou um negócio aqui em casa, né? Chegou um pacotinho da Amazon E eu decidi vir aqui fazer um mini unboxing com vocês Porque eu acho que esse pacote tem tudo a ver Com o tema desse vídeo, né? Desse vlog Eu comprei um livro Durante a Semana do Cliente Que rolou na Amazon esses dias aí atrás E esse livro aqui é um clássico Que eu nunca vi filme Nunca li Não faço a menor ideia É Mary Poppins Ele ficou por R$21 E essa edição aqui é maravilhosa É lá da Zahar, né? Aquela edição grande e comentada Então não pude perder tempo Esse livro já estava na minha lista De 30 livros pra serem lidos, né? Antes dos 30 anos Então aproveitei Ele não será lido nesse vídeo Mas tem tudo a ver com o tema, né? A capa é muito bonita Ele é bem fininho E vamos ver Olha aqui dentro, gente Que coisa linda Meu Deus Eu amo essas edições da Zahar Pra mim são as melhores pra clássicos Eu acho a tradução perfeita E essas edições grandes Elas são comentadas, né? Deixa eu ver se eu acho Alguma página aqui comentada Pra mostrar pra vocês E também tem algumas Pequenas ilustrações, né? Então Esses livros assim São perfeitos Aqui tem uma ilustração E aqui tem um comentário Olha Por exemplo Vem algumas notinhas de rodapé Que fazem a gente entender melhor a história Eu amei Achei um livro muito bom Assim, né? A qualidade dele Acabei de ver aqui Que ele tem menos de 200 páginas E é isso, gente Agora vou voltar para o meu livrinho Persuasão Ver o que eu acho Ver se eu entendo alguma coisa Ver essa história Porque pra mim Está difícil Eu não tô conseguindo me apegar não, gente Não tô entendendo nada, na verdade Mas vou continuar aqui agora E depois eu volto Pra atualizar vocês Só tenho uma coisa a dizer Jane Austen escreve fofoca como ninguém Gente, juro Eu estou Sem palavras Quando eu li Emma no começo do ano Eu fiquei assim Já com essa sensação de que Ela sabia escrever muito bem fofoca Porque era uma fofocaiada O tempo todo, assim Sempre aparecia uma novidade diferente Que eu ficava Oh meu Deus Estou amando saber Essas coisinhas Só que não era tão legal Porque Emma era meio confuso Tinha muito personagem Eu ficava meio perdida na história Mas persuasão Gente Eu tô amando Eu não vou falar de Orgulho e Preconceito Porque eu não lembro muito bem De Orgulho e Preconceito Eu lembro muito bem do filme Mas do livro que já tem, sei lá Dez anos que eu li Eu não lembro direito Eu vou reler E aí eu falo melhor Mas Comparado com Emma Persuasão Está sendo maravilhoso E Digo mais Talvez Seja melhor do que Orgulho e Preconceito Não sei Estou julgando com base No que eu lembro E com base no filme Mas eu estou Amando É muito legal Basicamente A história É aquilo que eu já Meio que contei pra vocês Tem o pai Que se chama Walter Eu acho E ele tem três filhas A mais velha Que é a Elizabeth A do meio Que é a Anne E a mais nova Que é a Mary E a mãe delas Morreu Já tem alguns anos E aí quando ela morreu O pai Meio que despreza Ai tá bom Ela tá falando de novo Né E aí Nesse começo Da história A gente descobre Que o pai Tá passando por alguns Problemas financeiros Né Como eu já tinha falado E aí eles decidem Alugar o casarão deles Lá Eu não sei como é que chama Eu acho que é um casarão E aí eles vão alugar lá E vão morar em outro lugar Bairro Eu não Gente É uma história de 1800 Né Então eu não sei Província Sei lá onde eles vão morar Mas eles vão morar em outro lugar E aí eles vão alugar Esse casarão Só que o pai Né O Walter Tava meio assim Porque ele Não sabia pra quem Que ele ia alugar Porque ele queria Que fosse uma pessoa Assim De respeito Aí eles conseguem Um almirante Pra alugar a casa Que tem uma esposa E não tem filhos Então não vai estragar a casa Aí Vai rolando a história Essa parte é meio chata Assim É o começo do livro Então eu tava meio Demorei muito pra Me interessar mais pela história Mas aí mais pra frente A gente descobre Que a esposa Do Almirante É irmã De um cara Que morou Alguns anos atrás Lá nessa região Também E que se envolveu Com a N E que eles Ficaram noivos Mas que Fizeram eles Terminarem Um noivado E aí A gente descobre isso E descobre também Que ele vai visitar A irmã Né E o almirante Pra Rever a família E aí Eu já fiquei Meu Deus do céu Vem coisa aí E veio coisa aí Não veio do jeito Que eu esperava O que eu achei legal Porque Eu imaginava uma coisa E aconteceu outra E Por enquanto Né Talvez mude Provavelmente mude É aí que entra a fofoca Né Assim no momento Que Eles falam Que ele vai voltar Pra Visitar Já começa A vir Várias revelações Que eu fiquei Gente Estou meio chocada E aí ele chega Pra visitar A família e tal Ele tá conversando Com uma pessoa E a Aene Escuta uma parte Da conversa Que é uma Baita fofoca Tipo Uma grande fofoca Pra ele Que tá ouvindo A Aene já sabia Porque ela meio que Ela meio que não Ela fez parte Disso Da fofoca E aí Do envolvimento Que é a fofoca Né Da situação Que gerou a fofoca E aí ele fica Meio que Surpreso Eu fiquei Completamente chocada Eu não imaginava Não é nada demais Gente Lembrando que é Uma história De época Um livro de época Então Não é Nada assim Nossa Que revelação Gigantesca É uma grande Revelação Para a época Né Mas eu tô amando Saber as fofocas Lá do ano de 1800 Quero mais Estou curiosa Pra terminar o livro Eu li Sei lá Quantas páginas Deixa eu ver 108 108 páginas Não foi muito ainda não Não cheguei nem na metade Mas Eu acho que eu demorei Umas 3 horas Mais ou menos Não sei onde está O outro celular Onde eu tô marcando o cronômetro Mas depois eu mostro pra vocês Eu acho que Eu acho que já foram Umas 3 horas E pouquinho E eu cheguei Só até aqui Eu chocada Que as pessoas Não gostam desse livro Porque eu estou Real Amando E agora eu vou ficar aqui Vou ler mais um pouco Tentar chegar na metade Eu acho que hoje Eu consigo chegar na metade E atualizo vocês Depois Olá pessoas Terminei finalmente De ler Persuasão Depois de 10 horas E 4 minutos Hoje já estamos Na terça-feira Já está de noite E se vocês estiverem Escutando algum barulho Provavelmente é da chuva Mas eu finalmente Terminei de ler esse livro Eu li hoje de manhã Eu terminei hoje de manhã Mas eu não consegui Vim falar com vocês antes E eu Simplesmente Amei Ele é basicamente Aquilo que eu já falei Pra vocês antes Então eu não vou repetir É basicamente aquela linha Da história mesmo Acontecem mais algumas coisas Mas que eu acho legal Descobrir enquanto a gente Vai lendo Então eu não vou contar Mas é um livro Bem tranquilo de ler Eu achei a linguagem Bem tranquila Bem diferente de Emma Porque Emma Eu achei que tinham Muitos personagens Com os nomes iguais Sobrenomes Enfim E aí eu não sabia Se era tio, irmão, primo O pai, o avô Eu não sabia Quem era quem Todo mundo com o mesmo nome As irmãs com o mesmo nome Irmãs não Sei lá Tinha um monte de gente Com o mesmo nome E aí eu ficava Meio louca Meio perdida Aqui tem o pessoal Com um nome igual Mas que é mais fácil De entender Então Essa parte Não me pegou tanto É um livro mais curto Então é mais tranquilo De ler E eu achei que é um livro Mais resumido Mais sucinto Mais direto ao ponto Falaram pra mim Que não acham Que acham um livro Enrolado Eu não achei Sinceramente Eu achei bem Direto e reto Eu demorei pra me envolver Com ele Porque embora Eu acho que tem Uma linguagem mais direta É um livro Que continua sendo Um clássico E continua tendo Uma escrita de clássico Então Eu fiquei Meio assim Perdida no começo Eu não tava conseguindo Gostar Eu não tava conseguindo Entender nada Então Foi complicado Gente No começo Foi realmente complicado Mas depois Começou a fluir Depois que eu vi Que ficaria nesse Mistériozinho De com quem Que a Anne vai ficar Tem fulano Fulano e fulano Afim dela Com quem ela vai ficar Eu gostei O final As últimas páginas Eu devorei Porque eu tava muito curiosa Pra saber o que ia acontecer E eu gostei muito do livro Eu acho Que se você tá querendo Começar a ler Jane Austen Esse é um ótimo livro Pra você começar Porque é aquilo que eu falei Bem Simples e direto Orgulho e Preconceito É o clássico Então se você quiser Começar Por exemplo O mais famoso Eu acho que você Começa por ele Mas se não Se você quiser Só meio que se identificar Com a linguagem E com a escrita Da autora Uns personagens Assim mais ou menos Eu acho que você pode Começar com persuasão Que tem grandes chances De você gostar E depois Ser mais fácil De você conseguir Ler os outros livros Que na minha opinião São um pouquinho Mais densos E um pouquinho Mais devagar Mas é isso gente Gostei muito Estou surpresa Acho que eu daria Pra ele Umas 4 estrelas Pausa Pra esse momento Eu falando Que eu dou 4 estrelas Pra um clássico Uma pessoa Que não gosta De clássico De verdade Eu achei ele muito Não divertido Emma eu achei Mais divertido A Emma era muito Sem noção Então Ela falava umas coisas Inventava umas fofocas Muito loucas Então Não é tão divertido Quanto Emma Mas É bem mais Dinâmico E interessante E gente Relembrando novamente É um livro clássico Quando eu falo Que o romance É legal Quando eu falo Que é mais dinâmico Botem na cabeça De vocês Que eu estou falando Isso com relação A clássicos Não estou comparando Com romances De épocas Escrito Atualmente Tipo Do que eu Sei lá Os Bridgerton Essas coisas Não tem absolutamente Nada a ver Com o que acontece Aqui O negócio É outra coisa É outro passo Quando o romance Vai rolar Já acabou o livro Entendeu? É toda a preparação Para acontecer o romance O romance acontece Em um capítulo E aí acabou E é isso gente É bem diferente Não tem aquelas cenas Que muitas pessoas gostam Inclusive eu E aqui não tem nada disso Nem um beijinho Sequer rola Então não vão achando Que vocês vão encontrar Uma vibe Os Bridgerton Que não tem nada a ver Botem no coração E aceitem Que é um livro Bem diferente Então eu fico meio assim Quando as pessoas Comparam Essa autora Com a Julia Quinn Que eu fico assim Gente Mas não tem como comparar A moça que escreveu Lá nos anos de 1800 A outra escreveu Nos anos 2000 Então com certeza Que escreve agora Nos anos 2000 Sabe agradar Muito mais a gente Do que a moça Que escreveu em 1800 Que sabia agradar O povo de 1800 Entendeu? Então é isso Gostei E agora Eu vou começar a ler Outro livro Cadê o livro gente? Perdi o livro Aqui Vou começar a ler O Grande Gatsby Que eu estou empolgada Porque eu tenho Essa edição lindíssima Da Antofágica E não sei Estou com medo Porque vi muita gente Falando bem Muita gente falando mal E eu não tenho A menor ideia Do que se trata Esse livro Não sei se é romance Não sei Gente de verdade Eu não sei Eu só consigo pensar romance Porque pra mim Livro de época Tudo é romance Então eu não faço A menor ideia Do que vai acontecer aqui Mas eu vou começar A ler agora E vou mostrar pra vocês O que vai rolar Gente Acho que estou me descobrindo Uma amante de clássicos Acho que eu só não sabia Escolher os clássicos Que eu gostava Eu comecei a ler O Grande Gatsby E fiquei uma hora Lendo mais ou menos E já cheguei na página 56 E eu gostei muito Já entendi Do que se trata o livro? Não Mas eu amei a escrita Amei aqui As ilustrações Tem muitas Não sei se são pinturas Ilustrações O que que é Mas Eu achei muito legal Porque meio que ilustra Um pouco as cenas Do que está rolando No livro Eu achei A escrita Maravilhosa A tradução Maravilhosa Agora eu entendo Por que que os livros Da Antofágica São tão caros Porque realmente Tem uma qualidade surreal Além de ser capa dura E ter uma textura legal Assim A edição ser toda bonita A tradução é impecável É muito fácil de ler Muito gostoso de ler Eu estou gostando muito Disso No caso Porque a história em si Não estou entendendo Mas já estou me envolvendo Com todo mundo aqui Todos os personagens Que apareceram Já estou achando Todo mundo interessante Já começou com Um bafafá aqui De traição Então Estou gostando Vamos ver o que eu vou achar Daqui pra frente Eu vou ler mais um pouco E amanhã eu volto Pra falar pra vocês O que eu estou achando Oi gente Voltei Estamos na quarta-feira Vocês já viram aí Que eu li um pouquinho Hoje pela manhã Mas foi bem pouquinho Mesmo ontem Eu li Até Só o primeiro capítulo E hoje Eu li Até Metade Do terceiro Eu acho E agora São quatro e meia Da tarde E eu estou com esperança De terminar esse livro Só que Olha onde eu estou Eu só li Esse tanto pouco aqui E falta Isso tudo Qual é a chance De eu terminar esse livro Hoje Nenhuma Mas Vou tentar Eu estou gostando Muito do livro Eu não estou entendendo Ainda muito bem A história não Tipo assim O que esse livro Quer relatar Não sei Não estou entendendo Talvez A alta sociedade Lá De 1920 e pouco Talvez Mas não tenho certeza Se é isso ainda Mas Eu estou gostando muito Porque Além de ter As ilustrações Que eu acho Maravilhoso Pra gente Ter uma noção Da cena Que está sendo relatada Aqui no livro A Na gramatura Meu Deus Esqueci o nome A formatação Aqui do livro Sabe A forma que eles Fizeram O tamanho da letra E tal É ótima Eu achei a letra Num tamanho grandinho Até E como ela é Toda centralizada Assim no meio Da folha A gente passa Várias páginas E não aconteceu Muita coisa Sabe Então O tamanho do livro É levemente Grandinho Mais ou menos Tem trezentos e poucas páginas Mas tem muita ilustração E Também por ser formatada Assim desse jeito É mais rápido de ler Enfim Falei um monte E não falei nada Vou continuar lendo aqui Espero conseguir Terminar de ler hoje E aí Eu conto pra vocês O que eu achei do livro Minha gente Estou de volta Hoje É terça-feira Dia 11 De outubro A gente ficou Esse tempo todo Sem se ver Sem se falar Sem atualizar A leitura Mas eu queria dizer Que finalmente Eu terminei de ler O Grande Gatsby Coitado Tá até de cabeça pra baixo Mas gente Eu fiquei doente Na última semana Então eu não li nada Eu não tinha ânimo Pra isso Eu deitava Eu só queria saber De dormir E melhorar minha garganta Então Eu fiquei um tempo Sem ler nada E hoje eu peguei Pra finalmente terminar o livro E eu consegui E eu não sei O que dizer desse livro É um livro estranho Em alguns momentos Não é que é um livro estranho Que acontecem coisas estranhas Mas é um livro Que não sei Que pra mim Me causou Umas coisas Que eu ficava assim Estranho Mas eu gostei Eu não amei Mas eu gostei muito Eu achei interessante O que eu consegui entender Eu achei interessante Mas é um livro assim Que você fica lendo E você fica pensando assim Meu Deus Qual o objetivo desse livro E eu só fui entender O objetivo do livro Agora no final dele E aí Eu consegui gostar Bem mais dele Eu acho Que eu dou Quatro estrelas Pra ele Eu entendi A mensagem Porque basicamente A história É sobre um cara O Nick Que vai contando A vida dele Ele é o narrador Do livro E aí ele vai contando A vida dele Vai contando Como que ele Largou a cidade natal dele Foi morar Lá em Long Island E como que Com que ele está trabalhando Falou do vizinho dele Falou que ele morava Que ele O Nick Morava numa casinha pequena E que do lado Dessa casinha Tinha uma mansão enorme Do Gatsby E aí ele fala Um pouco desse vizinho Que esse vizinho Dava festas enormes Assim No final de semana Eu acho Que era no final de semana E também fala De uns amigos Que ele tem Que moram ali perto também Aí Assim Vai falando da vida dele Vai narrando a vida dele Aí Ele e o Gatsby Meio que Criam uma amizade E Vai contando Essa Aí a gente vai descobrindo Mais da história Do Gatsby Que a gente vai descobrindo Como que ele conseguiu Todo o dinheiro Que ele tem E aí a gente vai vendo Que ele O Gatsby Meio que representa O sonho americano O sonho De crescer Financeiramente De sair do nada E conseguir muito dinheiro Porque esse livro Se passa nos Estados Unidos Em 1919 Por aí Um pouco mais Eu acho 1920 e pouco Antes da crise Que teve lá Mas enfim Aí a gente vai Vendo toda essa construção E basicamente O que eu entendi Da mensagem geral Do livro É que Você pode conquistar Tudo que todo mundo Almeja Que é dinheiro É sempre ter Uma casa cheia Dando festas enormes Ter condição De dar festas grandes De trabalhar Com uma coisa Assim Que dê tanto dinheiro E que no final Você não pode contar Com ninguém Porque quando você Mais precisa Ninguém aparece Para te oferecer Uma ajuda Um apoio E eu acho Isso muito interessante Mas eu confesso Que Não me pegou Muito bem Essa parte Do livro Fui sentir Isso só No final Do livro Então Eu acho Que podia ter sido Relatado Um pouco mais Durante o livro Mas também Se tivessem feito Isso Não teria o impacto Que teve Agora no final Aí também Tem outra questão De com quem O Gatsby se envolveu Quando ele era Mais novo E que ele Basicamente Buscou toda essa Riqueza por causa Dela Porque ele queria Ficar com essa Mulher E aí também Tem umas traições Que rolam E deixam as coisas Meio interessantes Mas basicamente É um livro Sobre isso Que eu falei Eu achei legal Legal talvez Não seja a palavra Mas assim Ele começa Muito bem Muito interessante Fiquei envolvida Aí ele fica chato Chato E eu fiquei Nossa Eu não vou conseguir Terminar de ler Que foi quando Eu dei uma empacada Com a leitura mesmo Aí depois ele fica bom E aí depois ele fica Muito bom E aí acabou Entendeu? Eu gostei gente Esse é o meu Pequeno resuminho Dessa história Eu acho que vocês Deveriam ler Eu acho que é um clássico Que vale a pena ser lido Não É uma história Assim muito maçante E complicada de ler Porque não se passa Um século tão passado Tipo Persuasão Que se passa em 1800 Esse aqui gente Já está em 1900 Então é uma linguagem Mais fácil E também queria dizer E elogiar Essa edição maravilhosa Da Antofágica Que talvez Se não fosse por ela Eu não teria gostado Desse livro Porque a tradução É impecável Maravilhosa É muito gostoso De ler o livro Assim Eu não senti dificuldade Em interpretar Em momento nenhum Achei muito tranquilo Nem parecia que eu estava Lendo um clássico E também eu gostei Que tem alguns comentários Na parte assim De baixo No rodapé Às vezes Para explicar Alguma coisa Que foi falada No livro Na história Tipo aqui E também No começo Também tem um cara Que Dá uma visão geral Do livro E no final Também tem Algumas partes De outras pessoas Falando sobre o livro Introduzindo mais No contexto atual Que a gente vive E eu achei Muito interessante E que com certeza Me ajudou muito A gostar mais desse livro E agora Gente Para o nosso Ah, esqueci de mostrar Uma coisa Eu estou marcando Ainda o tempo E eu terminei De ler esse livro Agora Com 16 horas Do nosso desafio De 24 horas Mas confesso Que já virou Uma grande confusão Esse desafio Já estou aqui Há, sei lá Três semanas Quatro semanas Lendo Então Não sei Mas agora Eu vou ler Alice no País das Maravilhas Vou ler Só Alice no País das Maravilhas Não vou ler Através do Espelho Porque Não tenho saúde Para isso Mas Na verdade Eu vou reler Esse livro E aí Eu vou marcar Aqui o tempo Também E vou contar Para vocês O que eu estou achando Como sempre Só que Eu já aviso Para vocês Que eu acho Que a gente Não vai bater 24 horas De novo Porque Eu não vou demorar Sei lá Tantas horas Para ler Alice São poucas páginas São cento e poucas páginas Então eu acho Que a gente vai chegar Na casa das 20 horas Mais ou menos Mas aí Vocês não fiquem chateados Eu prometo Que em um próximo momento Eu tento fazer um desafio 24 horas Assim De verdade Voltei Gente Hoje é Quarta-feira Feriado Dia 12 de outubro E eu terminei De ler Alice Hoje pela manhã E como sempre Amei Porque é um livro Que eu já li Algumas vezes Na minha vida E eu amo Eu gosto de reler ele Sempre assim Que bate uma vontade Porque ele sempre Traz algumas reflexões Para a minha vida Eu sei que tem Muita gente Que não gosta Desse livro Mas Eu não sei Não sei se vocês Querem minha opinião Sobre como Gostar de Alice Mas Eu acho Que se você tem Vontade de ler Esse livro Você tem que Deixar viajar Entendeu? Imagina Coisas Não tenta raciocinar Muito Não tenta ser Muito literal Porque você Não vai entender Nada da história Vai achar Tudo uma grande Confusão Porque é Tudo uma grande Confusão O gato mesmo Diz que tá Todo mundo maluco Lá Todo mundo é doido Então É todo mundo doido É uma história Muito louca Que não faz Muito sentido Racional E literal Sabe? Mas eu acho Que é um livro Que traz Muitas reflexões Se você tiver Afim de Refletir Então se você For com o coração Aberto Pra Tentar entender Algumas coisas Algumas comparações Alguns detalhes Que você consegue Aplicar na sua vida Meu personagem favorito Sem dúvida É o gato Inclusive Eu tenho ele aqui De tanto que eu gosto dele E eu acho Que as interações Entre ele e a Alice São as melhores Do livro Acho que são as coisas Que mais dá Pra colocar na nossa vida Inclusive Vou mostrar uma parte Pra vocês Pra vocês terem Uma noção Do que eu tô falando Tem um momento Clássico Da história Da Alice Que é quando Ela encontra o gato Em cima da árvore E aí ela tá perdida E tal E aí ela pergunta Pro gato Qual caminho Ela deveria tomar Pra ir embora De onde ela tá E aí o gato Fala assim Depende bastante De pra onde Você quer ir E aí a Alice fala Não me importa Muito pra onde E aí o gato Responde Então não importa Muito o caminho Que tome E isso Eu acho que dá Pra gente interpretar De várias maneiras Na nossa vida Tipo assim Meio que mostra Que se você não tem Um foco Você não tem Um objetivo Você não tem Uma meta Você não sabe Que rumo Você quer dar Pra sua vida Não importa O caminho Que você vai tomar Você vai chegar Em algum lugar Já que você não sabe Já que você não sabe De nada Você não quer Nada Então não importa Qualquer caminho E qualquer caminho Vai estar bom Pra você E isso é importante Pra gente ter uma noção De que a gente tem Que ter metas A gente tem que ter foco A gente tem que saber Pra onde a gente quer ir Ou pelo menos A gente tem que saber O que a gente não quer Da nossa vida Que aí Se você tem duas opções E aí você sabe Aquilo ali eu não quero Então eu vou pra essa outra opção Que é menos pior Do que a outra Que eu não quero Um exemplo bobo Mas que eu acho Fácil de entender Mais ou menos Isso que eu tô falando É quando a gente tá No ensino médio E a gente não sabe Qual faculdade a gente quer E aí você pensa Ah, vê todas aquelas listas De cursos Que você pode fazer E aí você olha pra eles E você fala assim Tá, esses dez aqui Eu não quero Esses outros aqui Pode ser E aí você vai Em um daqueles caminhos ali E tenta ver O que vai dar na sua vida Então o importante É você ter noção De pra onde você quer ir Pra onde você quer chegar Ou pelo menos Qual caminho você não quer tomar Enfim É uma bobeira Com certeza Mas assim Eu acho que cada vez Que você lê Alice Você consegue interpretar Coisas De formas diferentes E às vezes Eu tenho a sensação De que eu já li várias vezes E cada vez que eu leio Eu acho alguma coisa Importante pra mim Naquele momento Sabe E é isso, gente Eu gosto muito de Alice Eu sou suspeita pra falar Eu tenho várias edições De Alice Aqui em casa Não dá nem pra pegar Porque ela tá lá Em cima Mas eu tenho umas edições Lindas de Alice E eu já mostrei ela No Bookshelf Tour Então se você quiser ver Dá pra olhar lá E é isso Eu gosto muito Tem gente que não gosta E eu entendo É um clássico Mas eu adoraria Que mais gente Lesse e gostasse Também pra gente Poder fofocar E trocar experiências Falando sobre Esse mundo da Alice Eu esqueci de mostrar Eu esqueci de mostrar Mas eu terminei de ler o livro Com esse horário aqui Na verdade Eu esqueci ontem De botar pra É... Continuar Quando já tava perto de dormir Eu já tava quase acabando Eu esqueci de botar Mas eu acho que eu li Mais uns 15 20 minutos Então Mais ou menos isso aqui Umas 18 horas Lendo Umas 18 horas E 30 minutos Lendo Eu não consegui Fazer o desafio De 24 horas Eu tenho bastante tempo Ainda pra ler Mais um livro Se eu quisesse Eu podia pegar Um clássico menorzinho E tentar ler Até chegar 24 horas Mas eu me conheço Eu sei que Esse desafio É pra ser divertido E pra me estimular A ler clássicos Eu sei que se eu pegar Mais um clássico agora Muito provavelmente Eu vou ficar irritada E eu nunca mais Vou querer ler um clássico Na minha vida Então eu vou parar Por aqui mesmo Infelizmente Não vou completar As 24 horas Porque Eu não quero ferrar Minha cabeça Eu tô com vontade De ler outras coisas E eu não quero forçar Uma barra Para terminar esse vídeo Então espero que vocês entendam E prometo Que da próxima vez Que eu vou tentar Fazer um desafio De 24 horas Eu vou ler Durante as 24 horas Certinho Inclusive Eu tô querendo Cometer a loucura De ler durante 24 horas Num dia mesmo Sabe Eu nunca fiz isso Eu sempre vou dividindo O horário Em vários dias Mas eu tô afim De pegar um dia inteiro E ler 24 horas Não sei se vai dar certo Provavelmente eu tenho que tirar Um cochilo Dormir um pouquinho Mas Eu quero ler 24 horas Pelo menos assim Entre 2 dias Sabe Mas não sei Me contem aqui Se vocês querem ver Esse vídeo Ou não E me contem Quais livros Vocês querem que eu leia Nesse desafio Se eu decidi Fazer mesmo E agora Eu quero que vocês Me contem Nos comentários Se vocês já leram Algum desses livros Que eu li aqui Com vocês O que vocês acharam Se vocês gostaram Se vocês não gostaram Cuidado pra não dar spoiler Tá Mas pode me contar O que vocês acharam Ou se vocês têm vontade De ler algum desses clássicos Que eu já li aqui agora Eu tenho vários outros clássicos Pra ler Acho que são 25 ainda Que faltam Na minha lista de 30 Então Talvez em breve Ou não Eu volte aqui Lendo mais alguns clássicos Junto com vocês E é isso, gente Um beijão E até o próximo vídeo